E aí rapaziada Estou aqui hoje onde a gente plantou a semente aquele dia Não estou com muita fé que esse negócio está nascendo não Choveu muito em cima Deu uma chuva até boa em cima sabe Deu uma chuva até boa em cima mas está cheio de rolinho aqui Essas pragas comeu essa semente todinha cara Vou falar um trem para vocês A rolinha comeu tudinho Tem umas sementezinhas aí Parece que tem umas que vem nascendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Salve rapaziada, andando aqui dentro do mato. Lá onde? Depois de onde o cara limpou lá. Olha o tamanho do comaru que eu achei aqui no chão. Olha o tamanho desse monstro. Olha ali. Isso vai embora aí, olha. O rumo de trás. Vem negão. Pensei que o negão tinha sumido, quando é fé, me deu um susto. Vindo aqui atrás. Mas eu tenho só 14 chiclete aqui. Dava de resolver. Se fosse uma onça querendo me atacar. Eu ia levando outra queda cachorra, viu? E aí Vamos lá. O fogo quase terminou ali já. O fogo quase terminou. E depois junta de novo com a pá carregadeira. Aí termina. Vê se semana que vem ela vem aqui. Fazer mais um serviço ali. Dizem que é onde a roda do trator passou, a semente está nascendo melhor. Que é onde aperta, né? Talvez nem vai precisar dar para a carregadeira juntar, porque queima tudo, né? É esse pedacinho aqui no confinamento. Vai entender, cara? Como que esse fogo veio parar aqui? Aí você me explica. Ele pulou de lá, ó. Tum! É por isso que no verão brabo não pode tocar fogo, né? Agora que está chovendo aí. O negócio veio de lá, pulou aqui e botou fogo. Deixa eu terminar aqui, daqui para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.